Unisantana apresenta Setembro Azul Você sabia que estamos num mês especial para os surdos? Estamos no Setembro Azul, um mês muito especial. O Setembro Azul surgiu a partir da luta da comunidade surda por seus direitos. Mas, por que o mês de setembro? No dia 10 de setembro é o Dia Mundial das Libras. Dia 26 de setembro é o Dia Nacional do Surdo. No dia 30 de setembro é o Dia Internacional do Surdo. A cor azul é importante porque é o símbolo do orgulho de ser surdo. Com sua luta, a comunidade surda ganhou visibilidade e respeito. Nós amamos os surdos. Muitas pessoas não conhecem essa data. Nós, da Unisantana, estamos ligados na inclusão. Compartilhe essa ideia. Fortaleça a luta dos surdos. Aprenda Libras também. Tchau, tchau.